Sucesso! 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 Sucesso Desce, desce, desce o corpo magre, sobe, 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 sobe o corpo magre Desce, desce, desce o corpo magre, sobe, 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 sobe o corpo magre Amadeiros, amadeiras, que dança é essa Que o corpo da colherada fica todo mole mole É o rampadão, rampadão do bobo magre A você entra na dança, agora seu corpo se balança E desce, sobe, 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 sobe o corpo magre Desce, 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 desce o corpo magre, sobe, 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 sobe o corpo magre Sucesso já Exhost, desce, desce o corpo magre O seu corpo magre, sobe, sobe, sobe o corpo magre A você entra na dança, agora seu corpo se balança E desce, bo OR, põe a mão no sul aqui Desce bem bagarinho, como o corpo magre Põe a mão e o joelhinho, põe bem com a narinha Já muda o fofinho, mole, mole Desce, desce, desce o fofo mole Sobe, 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 sobe o fofo mole Desce, desce, desce o fofo mole Sobe, 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 sobe o fofo mole Daí, meu nome é Pita Sucesso Desce, 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 desce o fofo mole Sobe, 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 sobe o fofo mole Desce, 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 desce o fofo mole Sobe, 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 sobe o fofo mole Pita, né, mais luxo, linda, meu nome é Pita Agora vai essa força, eu vou roxar Vocês vão gostar É uma rocha no coquetes, eu subi na camisa Chegou para me cair, começou a atirar Pira, tira essa camisa, pira, tira devagar Pira, tira essa camisa, o calor vai me matar Pira, tira essa camisa, pira, tira devagar Pira, tira essa camisa, o calor vai me matar Essa lampada é tão louca, muito louca Uma rochada que vocês vão gostar É uma rocha muito quente, a sua linda camisa Que chegou para ficar Essa lampada é tão louca, muito louca Uma rochada que vocês vão gostar É uma rocha muito quente, a sua linda camisa Que chegou para ficar e começou a tirar Tira, tira essa camisa, tira, tira devagar Tira, tira essa camisa, o calor vai me matar Tira, tira essa camisa, tira, tira devagar Tira, tira essa camisa, o calor vai me matar Tira, tira essa camisa, o calor vai me matar Amém. 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 Amém.